Olá meus amores, está no ar mais um Rodrigo Show especial Férias de Verão, o terceiro da nossa temporada e hoje o programa está imperdível. No quadro Chef Show eu vou ensinar para vocês um milkshake de morango que é uma delícia, fui eu que inventei, receita minha, tá? E vocês vão aprender comigo. No quadro Beleza Show vocês vão aprender comigo uma esfoliação feita com maracujá e mel. Sabe o bagacinho do maracujá, a sementinha? Então, você vai aprender a fazer uma esfoliação bacaníssima que eu fiz, amei e vou passar para vocês também. No quadro Look Show eu vou dar dica para vocês de como usar lenço agora no verão na cabeça, fazer vários penteados, vários turbantes aí com lenço e fica um charme e vocês vão aprender também. No quadro Make Show vocês vão aprender uma dica de blush agora para o verão, né? Porque eu vejo muito blush aí com umas cores meio estranhas, meio rosa, né? Não fica legal. Então, para o verão, para você ter esse aspecto mais bronzeado, vocês vão aprender comigo o blush ideal. Então, vem comigo porque o Rodrigo Show especial Férias de Verão está no ar. Fui. 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 Ai, gente, isso aqui é vida, né? Esse barulhinho do mar, esse sol maravilhoso. Férias é uma coisa muito gostosa. Agora, gostoso também é um milkshake de morango que eu vou ensinar para vocês agora no quadro Chef Show. Gente, uma receita que eu inventei, outro dia eu estava lá em casa, fui juntando as coisas, fui botando tudo dentro do liquidificador e fiz um milkshake da hora. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pode rodar, está no ar o quadro Chef Show. Então, meus amores, para essa receita cor de rosa, que é o meu milkshake, né? Meu milkshake de morango, vocês vão usar algumas coisas na cor rosa, né? Por exemplo, temos aqui um iogurte, tá? Você pode pegar o iogurte que você quiser, da sua preferência. Eu peguei um iogurte, só que tem que ser de morango, tá? Então, eu peguei aqui um iogurte de morango, aquele, eu peguei um bem, que eu gosto bastante, que ele tem pedacinhos de morango junto, o que vai ajudar muito. Junto, você vai colocar dois desses aqui, que tem várias marcas e sempre termina com um ninho, né? Então, é esse iogurte pequenininho aqui, do potinho vermelho, que tem de várias marcas, você também escolhe da sua preferência. E tem esse aqui, que é aquele... a bebida de morango, né? Que tem o achocolatado e esse é de chocolate e esse é de morango, no caso, né? Você vai usar também duas colheres bem cheias, entendeu? Então, é um iogurte, dois ninho, dois iogurte pequenininho, do pote vermelho, uma bandejinha de morango, 250 ml de leite, tá? E gelo, pra você, né, deixar ele bem geladinho. Tudo muito geladinho, tá aqui, tá, gente? Então, vamos começar. Eu vou pôr aqui no liquidificador o nosso iogurte de morango e você vai bater isso tudo no liquidificador, tá? Com o nosso 250 ml de leite, bem geladinho, com nossas duas colheres de bebida de morango, o pozinho da bebida de morango. Vamos pôr aqui a nossa bandejinha de morango. Pode pôr os morangos meio inteiro, tá? Não tem problema não, porque o morango é molinho, ele vai rapidinho. Vamos pôr aqui os nossos dois iogurte pequenininhos do pote vermelho. Isso fica muito bom, gente. Foi eu que inventei, tá? Se você já viu isso em algum lugar, me plagiaram a minha receita, mas essa receita é minha, ok? Então, você vai colocar tudo aqui dentro do liquidificador. Aqui tá o segundo potinho. Esse é o meu preferido. Certo? Isso aí, minha gente. Então, vamos colocar tudo aqui dentro. E vamos pôr o gelo também. Eu botei algumas pedras de gelo, tá? Não tem um tanto certo. Você põe de gelo o quanto você quiser. Agora, eu vou dar umas pulsadinhas aqui pra ir quebrando o gelo aos poucos. E a gente vai bater, quando o gelo já estiver quebradinho, a gente vai bater pra... Uns dois ou três minutinhos pra ficar bem cremoso, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Olha, que bonitinho, gente. Eu adoro essa minha receita. Aí, a gente vai tirar daqui e vai pôr num copo. Você pode pôr no copo o que você quiser. Eu tô colocando esse bem grande aqui, tá? Pra vocês poderem ver bonitinho aí. Coloca o canudo. E pronto, gente. Tá pronto o seu milkshake. Agora, eu não vou provar pra dizer pra vocês como é que tá. Porque como a receita é minha, eu já conheço. Mas, mesmo assim, eu vou provar e vou contar pra vocês o quanto esse milkshake é gostoso. Bom, gente. Tá aqui esse meu milkshake, essa maravilha que eu vou provar agora. Quer dizer, eu não vou fazer melhor. Ô, Guilherme, vem cá. O meu amigo que tá filmando pra mim, deixa a câmera aí um pouquinho. Você vai provar o meu milkshake e vai contar pro pessoal de casa aí o que você achou, tá bom? Vamos lá. Bebe aí. Gostou? Rapaz, é bom demais. Sério mesmo? Uhum. Tá aprovado? Tá. Eu vou tomar esse que ele. Então tá. Não, dá um pouquinho pra mim também, porque eu adoro meu milkshake. Eu quero só pra você provar, porque como é uma receita minha, eu sempre provo as coisas que eu faço de primeira vez aqui no programa, né? Obrigado, viu, pela sua participação deles, que tá bom, viu, gente? Gente, então, se você fizer aí, tá? É, manda foto pra gente, seu comentário, o que você achou também. E eu vou beber aqui e eu volto com vocês lá da praia, tá bom? Vou provar. É isso aí. E aí, gostaram da dica, gente? Eu amo esse milkshake, adoro, receita minha. Então, se vocês fizerem, der certo, manda pra mim o comentário, a foto, o videozinho você tomando seu milkshake, que eu quero saber o que você achou também, tá bom? Agora, está no ar o quadro Beleza Show e eu vou ensinar pra vocês uma esfoliação com mel e maracujá. Você vai pegar o bagacinho do maracujá com o mel e vai fazer essa esfoliação que fica maravilhosa e deixa a pele perfeita. Pode rodar, está no ar o quadro Beleza Show. É isso aí, meus amores. Agora eu tô aqui pra dar uma super dica de beleza pra vocês, ficar com aquela pele lisinha, bonitinha, bundinha de neném, sabe? O que que acontece? Vocês vão pegar o maracujá, eu já cortei aqui o meu maracujá, tirei essa tampinha dele, certo? Você vai pegar esse maracujá e vai colocar ele no liquidificador, tá? A polpa do maracujá. Assim, ó. Eu vou ensinar pra você. Olha só a lambança que eu tô fazendo aqui, mas não tem problema. Assim, ó. Bota a polpa do maracujá no liquidificador. Você vai fazer tipo um suco, tá? Suco de maracujá normal. Dá até pra tomar o suco depois, tá, gente? Porque o que você vai usar pra sua esfoliação, na verdade, é as sementes, o bagacinho que vai sobrar dele, tá? Então, você vai pegar aqui com água mineral, tá? Tem que ser água mineral. Joga aqui só pra poder dar o xerenguendem ali, pra poder bater, tá? E vamos bater. Muito bem. Bateu. Aí você vai coar esse suco, normalmente, tá? Porque por que que precisa coar? Porque você vai usar pra fazer a sua esfoliação, o bagacinho ali, tá? As sementinhas do maracujá, gente. Muito bom essa dica. Vamos coar. Aqui, como eu falei, pode até tomar o suco depois. Ó, sobrou até um pouco de bagacinho ali. Mexe com a colherzinha. Pra ir mais rápido. Certo? Muito bem. Coou o suquinho. Aí você vai pegar esse bagaço e vai jogar ele aqui, ó. Num recipiente, tá? Essa dica de esfoliação é muito boa, gente. Eu já fiz, como vocês estão vendo aí nas imagens. E é muito boa. A pele fica refrescante assim, sabe? Aí você vai pegar duas colheres de mel. Assim. Uma. E duas. Então, aí você mexe assim, ó. Vai fazer tipo um gelzinho, sabe? E você faz a sua esfoliação com esse gelzinho, com o bagaço do maracujá, tá? E a água mineral. Gente, fica muito boa a pele. Eu garanto isso pra vocês. Como vocês estão vendo aí, eu fiz. E aprovo. Tá bom? Esse foi o nosso quadro. Beleza, show! Gostaram da dica, gente? Gente, eu amo. As pessoas me perguntam muito. Mas, Rodrigo, você faz todas essas dicas? Você usa? Claro que sim. Todas as dicas que eu dou no programa, eu uso. E a pele fica uma maravilha. E essa esfoliação de maracujá, em especial, fica muito bacana. Gente, a pele fica lisinha, fica fininha, sabe? Sem contar o cheirinho gostoso do maracujá com mel que fica na pele, que é uma delícia. Certo? Então faz aí. E se der certo, manda pra gente que eu quero saber como é que você ficou aí depois da sua esfoliação com maracujá e mel. Bom, tá no ar agora o quadro Look Show e eu vou ensinar pra vocês como usar o lenço agora no verão. Você tá aí, não tá afim de arrumar o cabelo, né? Tem muitos lenços, não sabe o que fazer. Então, bora lá. Vamos aprender a fazer vários turbantes e penteados com lenços pra usar agora no verão. Tá no ar o quadro Look Show. Pode rodar. É isso aí, meus amores. E o verão é a estação mais quente do ano, isso todo mundo sabe. E claro, por esse motivo a gente não pode estar usando lenço no pescoço, né? Mas eu vou ensinar você a usar esse lenço pra dar um charme na peça e usar na cabeça, né? Existem várias formas, como turbante, enfim. Inclusive, várias famosas aderiram a essa ideia de usar o lenço na cabeça. Depois é só caprichar no acessório e correr pro abraço, né? E você pode estar usando na saída da praia, no final de tarde, na piscina, assim, né? Enfim, é uma coisa bem bacana e eu vou ensinar pra vocês agora. Vamos ao passo a passo? Bom, eu trouxe várias opções de lenço, inclusive esse aqui é bem grande. Você não vai dobrar ele ao meio, você vai dobrar ele em forma de X, assim, né? Deixar duas pontas, que eu não sei se vai pegar na câmera ele todo, mas você vai fazer duas pontinhas assim, ó. Tá vendo? É dobrar ele ao meio, uma ponta entrelaçada, assim. E você vai colocar ele na cabeça, o meio, certo? Assim. Vai esconder todo o seu cabelo. Se você tiver cabelo curtinho ou cabelo longo, não tem problema, tá? Vai dar um nó atrás. Assim. Depois você ajeita ele aqui. Você pode dar uma enroladinha, assim, pra não sobrar tantas pontas. Deixa eu enrolar direitinho aqui. E amarrar ele em cima. Dá até pra fazer um lacinho. Isso, claro, cobrindo o cabelo. Às vezes não quer, né? Arrumar o cabelo, aquela coisa toda. Joga um lenço. Dá até pra deixar o couro cabeludo aqui na frente aparecendo. E pronto. Essa é uma opção, claro. Se você quer deixar ele, esse mesmo lenço, pra dar aquele efeito aqui atrás, você desfaz o nó aqui. Certo? Enrola. Assim. E amarra. E joga o lenço aqui. Deixa só um pouquinho mais soltinho, pra não apertar muito a cabeça, né? E pronto. E joga ele assim. Olha que bonito. Tá pegando? Essa é uma opção. Agora vamos à segunda opção. Bom, agora eu peguei dois lenços que são do mesmo tecido, mas eles têm um colorido diferente. Eu vou juntar aqui ponta com ponta e eu vou dar aquela torcidinha neles. Você que tem cabelo longo ou curto, não tem problema, tá? Qualquer uma das duas opções pode usar. Essa é uma das dicas mais fáceis, tá? É até meio inútil ensinar, mas enfim. Pra dar um colorido bonito, uma peça única, só sua, você pega dois lenços do mesmo comprimento, do mesmo tecido, só que com estampas diferentes. E você vai marcar bem o meio da testa e vai amarrar eles aqui. Como uma faixinha mesmo, tá? Amarra bem firme. Solta as pontas. Aí você vai ajeitar o cabelo, o seu cabelo, da maneira que você quiser, tá? No meu caso aqui, meu cabelo tem que fazer meio que milagre. E pode estar usando assim, ó. Olha que bonito. Tá pegando desse lado, né? Dá graça, né, gente? Bom, agora eu vou ensinar vocês a tá fazendo o famoso turbante, né? Você vai pegar um lenço quadrado e vai dobrar ele também no meio assim, né? Não ao meio pra ficar retinho, ao meio assim. E vai jogar na cabeça aqui. Sempre escondendo o cabelo. Amarra as pontinhas. Dá aquele truque aqui no cabelo, na frente, né? Vou soltar um pouquinho aqui pra não ficar o testão marcando, né? Escondo as orelhas. Pegaram, gente? Essa dica é bem fácil também. Ó. Bom, tem alguns lenços que já são vendidos de propósito, assim como faixinhas, tá? E se você não quer usar lenço muito fechado na cabeça, tem aqui um pouco de agonia, né? Você pode só fazer aquela faixinha. Ah, mas como é que faz? Às vezes eu amarro a pontinha e não fica aparecendo. O segredo é você deixar sempre um lado mais comprido que o outro. Marca o meio da testa. Amarra normalmente. E aí, pode tirar o cabelo pra fora. Cabelo ruim mesmo, né? E olha que bonitinho, gente, que fica. Tá vendo? É isso aí. Então, gostaram das dicas? Já sabem, né? Se fizer, tiver aquele lenço aí, manda pra gente a foto que eu quero ver como é que você vai usar o seu lenço agora no verão. E eu volto com vocês lá da praia. E aí, gostaram dessa dica? Eu adorei, gente. Eu confesso a vocês que vou usar muito lenço agora no verão, né? Bom, vamos agora para o quadro Make Show. E eu vou ensinar pra vocês o blush ideal pra você usar no verão. Pra você ficar com aquele aspecto de queimado de sol, né? Ficar bonitinho na foto. Como se tivesse tomado bastante sol, mas na verdade não é sol, é blush. Então, vamos aprender. Pode rodar, está no ar o quadro Make Show. É isso aí, meus amores. Está no ar agora o quadro Make Show. E eu vou ensinar pra vocês como usar o blush agora no verão pra deixar naquele tom mais bronzeado, sabe? Parece que peguei um monte de sol, mas não peguei. Você está na mesma situação que o que passou ano inteirinho sem tomar sol, daí chega no verão e está branquelo. Então, pra não passar vergonha na frente dos outros aí que tem aquele bronzeado, seus problemas acabaram. Porque eu vou ensinar pra vocês agora um blush maravilhoso. Porque geralmente os blushes que a gente encontra por aí são aqueles ou rosinha ou aquele cor de tijolo. Gente, pelo amor de Deus, esquece tudo isso. que agora você vai pegar um pó pra pele morena ou pra pele negra, né? E vai usar como blush. Se você for uma pessoa morena, usa o pó pra pele negra. Se for uma pessoa branca, né, clara, de pele clara, você pode usar um pó pra pele morena que já ajuda como blush. Aqui eu trouxe uma opção pra vocês que é esse aqui que é um pó pra pele morena. Tem esse aqui que é um pó que ele é opaco. Ele tem duas cores também pra pele morena pra dar o tom mais bronzeado na pele. E tem esse pó número 6. Eu acho que é o pó mais escuro que tem. Esse aqui, inclusive, eu tô usando ele como sombra misturado com esse aqui que também é um pó iluminador, tá? Eu tô usando ele como sombra hoje e ficou bem legal também. E tem um outro aqui que também é um pózinho iluminador. Todos eles no tom de marrom. Eu já tô com um pouquinho aqui, mas eu vou aplicar pra vocês verem. O que que acontece? Eu vou pegar o pó número 6 porque eu sou corajoso. Claro que você tem que usar ele, né, com cuidado, senão fica gritando. E você vai pegar o seu aplicador de pó ou de blush, mas eu tô usando aqui o... Dá uma batidinha pra tirar o excesso. E você vai passar ele aqui em cima, ó. Dá maçã do rosto. Bem em cima. Deixa eu pegar aqui um que tem espelhinho que daí eu consigo controlar mais perto. Ó lá. Tá vendo? E vai usar ele como blush pra dar um tom bronzeado na pele. Passa um pouquinho aqui nas fontes também. E é isso. Mudou alguma coisa? É que eu já tava, né, com blush. Mas enfim. E claro, eu não vou passar todos aqui porque senão vai ficar muito gritando, né? Mas tem essas outras opções que eu mostrei pra você. Ok? Se fizer aí e der certo, manda foto pra gente. Gente, porque não tem erro. Pega um pó pra pele escura, mais escura que a sua, e faz com o blush que vai dar um efeito bonito. Eu vou passar um pouquinho desse por cima, ó. pra arrematar o negócio aqui, entendeu? Passando sempre um pouquinho aqui do ladinho da testa também. Passa no queixo. Enfim. E vai dar esse ar mais bronzeado na pele que na verdade não foi do sol e sim o blush que eu ensinei pra vocês. Gostaram da dica? Se fizer e dá certo, manda foto pra gente que eu quero ver como é que você ficou, tá? É isso aí, meus amores! Gostaram dessa dica? Eu amo! Depois dessa dica o seu blush não será mais o mesmo, sua vida não será mais a mesma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizer, der certo, tira uma foto, manda pra gente que eu quero ver como é que você ficou com o seu blush feito com pó, né? Feito com pó pra pele bronzeada, pra pele negra. Enfim. Gostaram do programa de hoje? Gente, tá chegando ao fim, mas na semana que vem tem mais e eu volto com muito mais dicas, receitas gostosas pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado e estejam gostando dos nossos especiais de férias, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até semana que vem! Tchau!